Malta Glace, como é que é? Espero que esteja tudo bem convosco e quero-vos agradecer mais uma vez. Pois é, eu faço isto em muitos vídeos meus de material que recebo, agradeço-vos e não me canso de o fazer. Vocês lembram-se o vídeo que eu fiz desta trotinete, bicicleta elétrica, bicicleta, trotinete a pedal, como vocês queriam chamar. Que eu fiz da D3S, que foi um produto enviado pela Geekbuying. Agora, a própria Fido, o fabricante, adorou o vídeo, adorou o feedback, pediu contas ao fornecedor que me enviou e eles deram os números que a gente fez. E eles ficaram malucos, ficaram impressionados. Por isso, eles diretamente do produtor, a Fido diretamente contactou-me para eu ser um dos primeiros a filmar a nova D4S. Ou seja, esta é a D3S, esta é a D4S, enviada diretamente da Fido, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Sem vocês isto não era possível. Vocês clicam, vocês aderem, vocês compram porque vêm e, efetivamente, o item vos faz ou não falta. Quem compra ou quem não compra, mas mesmo quem não compra, abre o site, vai ver. Até descobre outros produtos e isso gera cliques, que é o que eles contabilizam quando nos enviam produtos. Eles querem cliques, querem likes, querem que as pessoas comprem, mas, acima de tudo, que conheçam as lojas e isso vocês são imbatíveis. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Agora, vamos lá conhecer aqui as diferenças entre a D3S e a D4S. Ok? Vamos lá. Tchau. 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 Então vamos lá. Diferenças a nível visual. Vocês já estão a ver que este quadro é muito mais baixinho, este é muito mais alto, este tem rodas 16, esta bicicleta já tem rodas 20. E foi uma coisa que vocês me disseram nos comentários, quando eu apresentei esta, é que vos parecia que a bicicleta era muito pequena. É assim, não é pequena. Eu tenho 1,77 e ando nela na boa, mas esta, efetivamente, é maior. Agora, esta dará para, se vocês tiverem um filho pequeno, andarem vocês, que a regulação de banco anda ao puto e andam vocês, esta aqui já fica mais difícil os pequenos andarem porque já tem uma estrutura muito mais alta. Mas já tem um quadrozinho aqui bacana que a gente consegue levar aqui alguém abancado como era antigamente. Alguém vai sempre no quadro, não é? Agora, outra coisa ainda a nível visual. Estes pedais já são de alumínio, enquanto estes pedais são de plástico. A bateria, nesta, tem aqui uma caixinha atrás e esta, a bateria, é ao longo do quadro. Esteticamente, eu gosto mais desta. Esta é mais bonita, tem mais estilo de bike de homem. Esta tem estilo mais de bike de meninas, vocês lembram-se que antigamente, as bicicletas das meninas tinham o quadro para baixo e a dos homens o quadro direito. Não quer dizer que isso seja pontacente, mas antigamente era assim e eu sou um gajo já old school. De resto, em termos de equipamento, trazem o mesmo shifter Shimano, trazem igualmente os travões disco, pedaleira Shimano, ali, aqui o switch de mudanças lá atrás, tudo Shimano, igual. Aqui, temos a mesma qualidade, tanto na D3S como na D4S. Mantemos também luz, luz e a buzina, buzina. Buzina as duas de igual maneira, aliás, a gente pode até ligar já esta aqui. Vamos ligar esta aqui. E podemos apitar. Como vêem, temos a buzina tal e qual como era naquela. Uma grande diferença e agora eu acho aqui uma grande diferença. Por exemplo, a nova Fido, a D4S, já temos aqui um mostrador digital que nos vai dar a velocidade, os quilómetros que fizemos e aqui o tipo, vou mudar para o 2, de ajuda que ela nos está a fazer quando a gente vai a pedalar. Enquanto a D3S, não tinha, apenas tinha aqui um mostrador, estão a perceber, onde nos indica apenas a bateria e a ajuda que a gente está a ter. Não indica nem a velocidade, nem a quilometragem que a gente fez, nada. Nesse aspecto aqui, a D4S está muito mais fixe. Indica-nos a bateria, vou pôr aqui a mão quase o sol, indica-nos a bateria, indica-nos aqui a velocidade, a ajuda que estamos a ter e os quilómetros que já fizemos. Neste caso, eu não fiz nada, porque ela acabou de chegar, ela é novinha. Praticidade, esta sim é muito mais prática. Porquê? Esta aqui a gente fazia assim e assim e ela só baixava isto. O banco, a gente também consegue baixar. O mais pequeno que a Fido D3S fica é isto. A D4S já não. Querem ver? Fazemos o mesmo sistema, desengata-se isto, desengata-se isto, o volante cai, ok? Mas agora temos aqui um grande ponto a favor, que é, conseguimos fechar a bike. Vou baixar aqui o descanso. Espera aí. Deixei aqui o pedal. Temos de pôr o pedal para trás, assim é que é. Agora assim. Pronto. E lá está. Temos a bike fechada. Agora estão a comparar o tamanho desta fechada com o tamanho desta fechada. Não tem nada a ver. A gente ainda vai baixar aqui o banco. Enfiamos esta bike na mala de um carro, na boa. Para montar. Extremamente fácil. Rápido. É só fazer isto. Fazer exatamente o contrário. Ok? Deixem por aqui para não riscar. A bike, ela é novinha, vai fazer assim, prender aqui, tranca, isto aqui, tranca, subimos o volante, prendemos, rodamos isto, trancamos. Pronto. Temos aqui a nossa D4S novamente montada. É só subir aqui o banco para a altura normal. E pronto. Igualzinha a esta, só que em termos de praticidade o volante é igual a este. Era o que eu estava a querer dizer. O banco regula também igual. Mas esta tem a particularidade de fechar e conseguimos enfiar ela na mala. E agora vocês estão a pensar. Mas este gajo está a falar, a falar, a mostrar as duas. E no título diz que a gente pode ter uma de borla. Nunca mais fala nisso. Vamos lá. Eu vou vos mostrar como é que vocês podem ter uma coisa estas à borla. Como eu tinha dito, para ganhar a Fido D4S, vocês veem aqui a este site www.fido.com.cn Vai-vos aparecer aqui este menu. Vocês clicam aqui em Giveaway. Ok? Depois abre esta página. Vocês deixem, deixem. Tem aqui várias características, várias fotos da Fido. E depois tem aqui, aqui sim, tem todos os passos. O que é que tem que fazer para conseguir ganhar a Fido D4S. A Borla U. Vocês agora já viram as diferenças de uma e de outra. Já viram como é que podem ganhar esta Borla U. O que é que ficou a faltar? Dar uma volta. Antes de darmos uma volta. As duas Fidos. Vais acompanhar pelo carregador. E dentro desta caixa, traz todas as ferramentas que vocês necessitam para apertar, afinar mudanças, o que é que seja, traz aqui tudo. Ainda traz cá dentro, depois, o manual. Uma coisa que eu me esqueci de dizer, em termos de comparação das duas. Esta tem autonomia para até 60 km, mista, elétrica e a pedal. E esta está muito melhor. Esta menina aqui já consegue fazer misto, pedalar e elétrico, até 80 km. Olha que a gente já anda a pedal e elétrico e coisa e tal. Já não é brincadeira nenhuma. 80 km já é muito a quilômetro. Agora, vamos dar uma voltinha só, para vermos como é que ela suporta a andar. Vamos lá. Bem, vocês já sabem como é que é. Para começar, o que é que vamos experimentar? Vamos ver quanto é que isto dá. É elétrico. Bem, demos 37. Não é nada, nada mal. Nada, nada mal. A D3S anuncia 25 km de hora. Esta anuncia 30 km de hora. Que já é mais 5 que a D3S. A D4S dá mais 5 km de hora. Mas esperamos um bocadinho. Apenhamos aqui uma pequenina descida. Vá, se fosse sincero, apanhei uma pequena descida. Está a 37. Agora vamos lá ver isto a pedalar. Bem, malta. Vamos lá, então, agora dar uma volta aqui na burra. Malta, em termos de bike, esta caixa de Shimano é impecável. Tira, colocamos, impecável. Não sentimos aqui nenhum problema tanto a tirar mudanças como a meter. Depois, uma coisa que faz muito, mas muito, mas muito mais jeito é ter aqui o mostrador da velocidade. E, efetivamente, sabemos a que velocidade é que vamos quando andamos aqui a infringir em excesso de velocidade, não é? E, depois, dá-nos a quilometragem que a gente estamos a fazer. Então, independentemente de isto ter aqui a autonomia, os tracinhos que a bateria tem, é sempre bacana a gente saber que, pá, desde que arranquei, já fiz 20, já fiz 30, já fiz 40 km. Se bem que, esta com um misto de pedal elétrico das 80 km, é bastante correio. A andar, parecendo que não, estas rodas também maiores, reduzem aqui significativamente o impacto. Estas lombazinhas ou buracos ou o que é que seja, com uma roda pequenina, no caso da 16, nota-se muito, muito mais. Mas, com esta 20, algumas delas que eu notei na outra, aqui passo-lhe por cima, parece que não é nada com ela, parece que não é nada com ela. O motor 250W, 100% elétrico, porque eu estou a pedalar nada, pá, agora estou com uma ligeira inclinação a subir e aguenta-se perfeitamente. Vou aqui, constante, 25, 27, 25, 27, aguenta-se perfeitamente. No caso de eu querer mais, dou-o ao pedal, não gasto tanta bateria e faço exercício. Em notas finais, qual é que eu preferi, a D3S ou a D4S? Malta, esta é muito mais prática, para pôr no carro, dobra-se, tem aqui este mostrador da velocidade, como eu já frisei várias vezes, é muito mais fixe. E o preço é bastante semelhante, eu não vou estar a dizer o preço aqui em vídeo, porque quando eu estou a filmar esta D4S, ela ainda não saiu, ok? Quando ela sair, ela vai ter preço de campanha, vai ter promoções, etc. Então eu não sei, ao certo, quanto é que será esta bicicleta elétrica. No entanto, eles deixaram uma ideia que ia ser praticamente o mesmo preço que a D3S. Pá, é uma boa vantagem. Traz aqui o mostrador, é desdobrável, ocupa muito mais espaço, dá mais velocidade, tem muito mais autonomia e, malta, é o futuro, o futuro é as bikes elétricas. Da minha parte, pessoal, despeço-me. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Foi mais uma bikezinha elétrica, mais uma novidade aqui para o canal. Espero que curtam, porque eu curto o molho, estas coisas, curto o molho filmar estas cenas. É muito bacana e acho que, se é conteúdo diferente aqui para o canal, faz sempre falta. Fiquem bem. Um grande abraço. Epá, e um grande abraço. Ó pedal, ó pedal, ó pedal, ó pedal. Ó pedal, agora, agora, agora a pedalaria, coisa, 47, 40, 45, 45, 47. Ah, esta pedalaria, botou ao mesmo tempo, demos 47. Olha a montagem aqui, caraças, o que é isto? Até a guincha. Olha o elétrico. Estou cansado. Ah, vocês duvidam que isto a pedalar e a acelerar deu mais de 40? Então vamos lá, que eu vou pedalar outra vez. Agora que é, vamos embora. Ah, pois é, agora em vez de 47, temos 48. Estão lá que já almoçaste. Estão lá que já almoçaste. Estão lá que já almoçaste. Estão lá que já almoçaste.